A gente vai fazer análise da questão que vai estar aqui projetada e aí a questão sobre escoamento superficial da água. Conforme vocês estão vendo na tabela que está sendo projetada, vem trazendo a porcentagem de água retida no local e a porcentagem escoada. E aí a análise, quando você vai fazendo, vem mostrando bacias naturais e florestadas, ou seja, aquela que teve pouca alteração humana, 80% a 100% da água fica retida no local e de 0% a 20% é que vai escoar superficialmente. À medida que a gente vai vendo a alteração da área realizada pelo homem, bacias com ocupação agrícola ou cultivo, só 40% a 60% da água fica no local e de 40% a 60% vai escoar. Bacias com ocupação residencial, entre 40% e 50% ficam no local e de 50% a 60% escoa superficialmente. E bacias com ocupação urbana pesada, aquelas cidades bem densas como as grandes cidades brasileiras, de 0% a 10% penetram no solo, ficam no local e 90% a 100% escoa superficialmente. A tendência do aluno é já procurar aqui uma resposta a respeito dos problemas ambientais. Mas olha só a pergunta, a leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal tem o potencial de intensificar o processo de... A letra A fala erosão laminar, está errado. As áreas onde eu tenho maior cobertura vegetal escoa-se superficialmente em uma pequena quantidade. Intemperismo físico, está errado na letra B. Letra C, enchente nas cidades, é a área de maior cobertura vegetal e não a área de maior cobertura da segunda natureza, a área impermeabilizada, então está errado. Letra D, compactação do solo, não vai ter a compactação porque ele fala exatamente das áreas com maior cobertura vegetal. A letra E é o gabarito correto, recarga dos aquíferos. Ele pede as áreas com maior cobertura vegetal, é onde eu tenho a maior penetração de água. De 80% a 100% da água fica retida nessas localidades, repondo aí e reabastecendo a água dos aquíferos.